Salve, salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Chacal com mais um vídeo pra vocês de The Division Nessa vez não é gameplay, nem nada disso, mas é o que vocês vêm pedindo bastante aí nos comentários aí No chat aí durante as lives de gameplay e tudo mais nos comentários dos vídeos Vocês vêm pedindo bastante aí pra trazer todos os bosses do PvE Eu trouxe aí um circuito rápido de farm e vocês pediram um circuito completo Na tela aí de vocês tá aparecendo o mapa, créditos aí ao The Division Game Fan Eu peguei esse mapa lá no site dele, vou deixar o link aí na descrição pra vocês estarem baixando o mapa Ainda acessando o site lá do Game Fan Parabéns a Game Fan pela arte, ficou show de bola De todas as artes que tem na internet, sem dúvida essa é a que tá melhor Por isso eu escolhi você, não foi à toa né, só porque você é BR Mas pelo bom trabalho da arte aí do mapa que você fez, parabéns E se vocês quiserem ver aí, vocês estão vendo na tela, vocês podem baixar o mapa Tem tudo detalhado aí, onde tá a localização de cada boss aí do PvE Lembrando galera, que pra vocês fazerem os bosses aparecerem aí pra vocês Vocês tem que concluir todas as missões secundárias tá, do jogo Se tiver missão secundária ali na região onde tá o boss Não vai aparecer o boss enquanto vocês não concluir as missões daquela região Tranquilo? Dito isso, pra quem quer ver em detalhes aí como matar, como localizar cada mapa aí em vídeo Em gameplay, o Nougat aí, Nougat Games fez um vídeo detalhado ele matando todos os bosses do PvE Também vou deixar o link aí na descrição Quem quiser ver em vídeo como chegar até cada boss ali da forma correta Como ele ataca, qual é a aparência, onde fica exatamente visualmente falando Não só ali a localização no mapa Também tá o link aí do vídeo do Nougat Que ele fez aí detalhadinho, boss a boss Beleza galera? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado ao Nougat e ao GameFan aí Pelo conteúdo da comunidade de The Division Espero tá ajudando vocês aí também Que tão assistindo esse vídeo com esse vídeo Com esse conteúdo a mais aí Pra quem tava com essa dificuldade de farmar itens nomeados, exóticos aí na 1.6 E vamos lá galera, vamos que vamos Que The Division não pode parar Um grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri